E olha só, o trabalhador demitido sem justa causa e que tem direito ao seguro-desemprego agora vai receber um pouco mais. É que o benefício foi reajustado em cerca de 3,5%. O novo valor já vale para quem for solicitar o seguro ou já estiver recebendo as parcelas. Depois de trabalhar cinco anos em uma loja de departamentos em Aracatuba, Silvana foi demitida do emprego. A notícia pegou ela e toda a família de surpresa. Como todo começo de ano tem um corte na loja, a gente fica meio na expectativa. Será que vai, será que não vai? Devido às metas também não alcançadas, eu acredito que foi por esse motivo. Para não entrar em dívidas, o seguro-desemprego agora vai ser a salvação da desempregada. Vai dar para dar uma boa organizada e o seguro a gente já fica um pouco mais sossegada até voltar para a área de trabalho novamente. Atualmente, o trabalhador dispensado da empresa, sem justa causa, pode receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego, conforme o tempo trabalhado e o número de pedidos do benefício. Mas a novidade é que esse direito teve reajuste de 3,43%. E os novos valores, que já estão sendo pagos, ficaram assim. Quem recebia a parcela máxima do seguro-desemprego, que era de R$ 1.677,74, agora recebe uma quantia de R$ 1.735,29. E a mínima que acompanha o valor do salário mínimo foi reajustada também, de R$ 954 para R$ 998. O seguro-desemprego foi conquistado pelo trabalhador há mais de 30 anos. Mas para ter direito a ele, o beneficiário precisa levar em conta uma série de requisitos, como não exercer atividade remunerada, informal ou formal, enquanto recebe o seguro. É um benefício devido só para aquele trabalhador que foi dispensado e não tem uma renda que possa suprir o seu sustento, o sustento da sua família. A partir do momento que ele tem uma atividade remunerada, ainda que informal, ele passa a não ter direito ao seguro-desemprego. E para solicitar o benefício, também não tem segredo nenhum. Ele, uma vez dispensado, ele vai reunir a documentação necessária, a documentação determinada pela legislação, que em resumo seria aquele termo de rescisão, constando que ele foi dispensado sem justa causa, carteira de trabalho, documento pessoal, comprovante de residência, e ele vai fazer a habilitação nos locais determinados. Ministério do Trabalho, hoje em dia, ele consegue fazer essa habilitação também pela internet. Então, ele vai procurar o CINE, ele vai entrar, fazer a sua habilitação, e vai ser determinado quando ele vai começar a receber, normalmente em 30 dias após essa habilitação.